Muito boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores, cumprimento a todos os telespectadores, internautas, ouvintes, os colaboradores daqui da casa, todas as autoridades competentes, cumprimento também todos os munícipes. Eu quero começar meu discurso dizendo que todos os comunicadores, locutores dos estabelecimentos comerciais podem contar com o meu apoio. Eu quero deixar bem claro o seguinte, se existe lei, como na semana passada até o presidente comentou que existe aqui, que facilita a vida desses trabalhadores e trabalhadoras, por que que a secretaria não verifica a lei antes de penalizar os comunicadores e até mesmo os músicos? Se existe lei, então por que que os fiscais, antes de punirem com rigor, façam uma reunião? Eu quero fazer o meu questionamento. Por que que a secretaria responsável, já sabendo que existe uma lei, semana passada aqui, se não me falha a memória, o vereador Paulera, presidente Paulera, falou que existe uma lei que há muito tempo já libera o trabalho de vocês. Então, assim, antes de ficar nesses questionamentos, secretaria do meio ambiente, vamos fazer uma reunião? Eu como presidente aqui da comissão de comunicação, se é que eu me enquadro ou não, mas como comunicador que sou, já fiz locução em lojas, quais são os trâmites? Quais são as burocracias? Qual é o limite de som decibéis? Existe algum critério? Antes de chegar e tratar daquele jeito, de uma maneira mal educada, conforme me passaram, simplesmente chama todos, então, faz um comunicado, deveria inclusive alguém da secretaria do meio ambiente ou uma outra secretaria responsável estar aqui, pega o contato de todo mundo, vamos fazer uma reunião, vocês não concordam, meus amigos e amigas? Pronto. Então, aí é o seguinte, vamos falar aqui do som, som ambiente. Eu tenho certeza que nenhum pai de família, mãe de família jovem aqui, músico, independentemente da bandeira que vocês estão aqui defendendo, vocês têm bom comportamento, trabalham direitinho, ninguém, ninguém fica xingando, falando palavras de baixo calão, não é verdade? Estão trabalhando tranquilamente, ninguém está caçando confusão. Então, então assim, deveria ter bom senso. Então, antes de realmente tirar o pão de cada dia de vocês trabalhadores da secretaria, colocar a mão na consciência de chegar, de repente, tratando daquele jeito mal educado, vamos convidar todo mundo, chega todos os profissionais, entrem em contato, marquem uma reunião e pronto, resolve. Porque é uma falta de respeito, isso aí não pode continuar acontecendo. Então, podem aí contar com o meu apoio. Deixa eu falar agora da CPFL. Ô gente, CPFL em Rio Preto, um tempo atrás eu falei da SERP, que são parentes, ô Marinha, é primo, irmã, o que é CPFL e SERP? Estão ligadas. Mas a CPFL especificamente, eu fiz uma pesquisa ali nas minhas redes sociais, a queda de energia com frequência vem ocorrendo em muitos, mas muitos bairros daqui de Rio Preto, que falta de respeito para com o consumidor CPFL. Pagam muito por um trabalho que é falho. Eu não estou falando em toda Rio Preto, mas em alguns bairros. Eu fiz aqui uma leve pesquisa, até pedi aí depois para a presidente me liberar, por gentileza, mais um minuto. Olha só, eu fiz a seguinte pergunta. Alguém tem sofrido com as frequentes quedas de energia, a CPFL de Rio Preto? Qual o bairro? Olha, Dom Lafayette, Redentora, Mafalda 2, inclusive esse munícipe falou o seguinte, ficam sem energia. Ontem mesmo a energia foi interrompida às 15 horas, voltou às 20. Quero ver o cidadão, a cidadã, o trabalhador, trabalhadora, chegam em casa para fazer uma janta, está tudo descongelado, estragado. E aí? Ah, eu vou fazer o contato com a CPFL, eles vão emitir ali um protocolo. Mas tem gente que está falando que já fez vários contatos, registrou vários protocolos e as quedas de energia ainda insistem em acontecer aqui em nossa cidade. Ó, Vilagem também, La Montagne, Estância Vila Azul, Residencial Machado 1. Olha esse absurdo aqui. Lá no Machado 1, uma munícipe falou, 12 horas sem energia no domingo. Acabou às 2 da tarde e voltou às 4 da manhã na segunda-feira. Se não tem estrutura, CPFL, que inclusive também está devendo aí umas podas de árvore que eu estou pedindo, aí interfere também na Secretaria do Meio Ambiente, porque não tem como desligar a energia para fazer a poda na frente de algumas creches. CPFL, o que está acontecendo? Será que não tem um centro de meteorologia para verificar as estações do ano, se vai vir tempestade? Terminar, vereador Robson Risson. Se vai vir tempestade, se vai fazer muito calor, será que a estrutura já está ultrapassada? Agora, novos investimentos têm que ser feitos, o que não pode acontecer é o cidadão, a cidadã, todos os trabalhadores chegam em casa, não tem energia, pessoa de idade sofrendo, criança sofrendo e ainda no final do mês tem que pagar energia, e aí, se não paga, corta. Agora não adianta falar que está sendo feito investimento a longo prazo, mas o negócio não vem ocorrendo, e falo a mesma coisa para a SERP, estou de olho na SERP também, e também nessa falta de educação para com alguns clientes, especialmente aí da CPFL.